Eu quero ter 18 anos, 18 é a idade de sucesso! Eu quero ter 18 anos, 18 é a idade de sucesso! Eu quero ter 18 anos, 18 é a idade de sucesso! Desculpa eu te deixar te largar sem uma explicação Eu não sei te curar e te prender a mim seria ilusão Eu vacilei, agi errado e nem me entreguei Não posso te chamar de meu namorado Porque eu te quero tanto e não posso te ter E eu te amo tanto, não quero te perder Mas eu não vou deixar que essa fantasia é mais que você Eu não te iludi, pelo menos não foi minha intenção Você fez tudo por mim, eu me odeio por quebrar seu coração Você quer namorar? Eu quero curtição E se eu quiser te amar, aqui se dane eu vou fazer uma canção Porque eu te quero tanto e não posso te perder E eu te amo tanto, não quero te perder Mas eu não vou deixar que essa fantasia é mais que você Desculpa eu te deixar te largar sem uma explicação Desculpa eu te deixar te largar sem uma explicação Eu não sei te curar e te prender a mim seria ilusão Eu vacilei, agi errado e nem me entreguei Não posso te chamar de meu namorado Porque eu te quero tanto e não posso te perder Porque eu te quero tanto e não posso te perder E eu te amo tanto e não quero te perder Mas eu não vou deixar que essa fantasia é mais que você Porque eu te quero tanto e não posso te perder E eu te amo tanto e não posso te perder E eu te amo tanto e não posso te perder E eu te amo tanto e não posso te perder E eu te amo tanto e não quero te perder E eu te amo tanto e não quero te perder E eu te amo tanto e não posso te perder E eu te amo tanto e não posso te perder Porque eu te amo tanto e não posso te perder E eu te amo tanto e não posso te perder E eu te amo tanto e não posso te perder E eu te amo tanto e não posso te perder Que essa fantasia machuque você Porque eu te quero tanto E não posso te ter E eu te amo tanto Não quero te perder Pois eu não vou deixar Que essa fantasia machuque você Eu te amo tanto E eu te amo tanto